O presidente John Magafuli tem sido criticado por ser arrogante e autocrático no seu relacionamento com a oposição, seja apenas uma questão de percepção ou a realidade. A corrupção é um cancro, uma doença. Se combatermos essa doença, temos que o fazer de forma séria. Se vamos devagar, não podemos combater essa doença. Quando era ministro das Obras Públicas, Magafuli ganhou a alcunha de um bulldozer pela forma como saltava qualquer obstáculo no seu caminho. A como presidente adotou uma atitude semelhante. Em abril deste ano, despediu 9 mil trabalhadores governamentais que tinham certificados de cursos falsos. Os métodos que emprega obtêm resultados. Por exemplo, o governo está a construir estradas, linhas férreas e condutas para ligar o país ao vizinho Uganda. Mas os críticos afirmam que desde que Magafuli chegou à presidência, a liberdade de expressão e o espaço político diminuíram. Zito Kabua, deputado da oposição, não gosta do estilo de liderança de Magafuli. Temos um presidente que odeia a democracia multipartidária. Pode estar virado para o desenvolvimento, mas gostaríamos de ver o país avançar. Mas ele odeia a democracia e, sem democracia, o desenvolvimento não é sustentável. Sem democracia, não se desenvolvem as instituições de prestação de contas as que permitem o país avançar. Nos seus dois anos na presidência, o governo de Magafuli foi atrás das companhias de mídia. Foram suspensas licenças e registros de vários jornais, enquanto outros foram proibidos. O Parlamento aprovou também a controversa lei que limita a liberdade de expressão. Uma lei usada contra um dos fundadores do Jamie Forms, um site que leva casos de alegado à corrupção. Precisamos da imprensa para combater a corrupção. Seja qual for a luta em que Magafuli está empenhado, a luta anti-corrupção é a mesma luta de que a imprensa fala. Somos os que garantem que os casos cheguem ao Parlamento. Por agora, não há um esforço para afastar Magafuli da presidência, mas a sua eleição em 2015 pode servir de aviso para ele e o partido no poder, o CCCM. Magafuli recebeu 58% dos votos, uma grande descida relativamente à anteriores eleições, em que os candidatos do CCCM obtinham 80% ou ainda mais. Magafuli recebeu 58% dos votos, uma grande descida relativamente à anteriores eleições,